Atualidades Pampa, oferecimento Cicred, um mundo melhor a gente faz junto, vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite, estamos entrando no ar a partir de agora com informação, com bom humor, com uma descontração com Atualidades Pampa, o seu programa de todas as noites, de todo o início de noite, depois a reprise, lá no final da noite também, com uma equipe de comentaristas, os seus amigos de toda semana, de segunda a sexta, sempre aqui junto com vocês, dividindo, não é, essa bancada com você através do WhatsApp, com você através do nosso e-mail, mais de 20 ônibus, centenas de manifestantes, todos eles já estão chegando, já chegaram, já estão de alguma forma em Coritiba para acompanhar o depoimento do ex- presidente Lula, o juiz Sérgio Moro, na Justiça Federal, dentro do processo da operação Lava Jato. Com idas e vindas e vamos tentar adiar, não vamos tentar adiar, venham, não venham. A verdade é que o circo está montado, apesar de ser apenas um depoimento à Justiça Federal. Mas, como faz parte do show de algumas pessoas, eles vão tentar fazer um grande acontecimento e uma grande cena. Quando nós terminamos o nosso programa de ontem, nós já tínhamos falado alguma coisa sobre o que estava acontecendo e, mais uma vez, cenas de cinema, cenas de uma grande guerra na cena gaúcha, com a noite inteira, se dá estradas interrompidas, polícia investiga ataques com uma carga grande de explosivos. A cena é de filme, realmente de cinema, de guerra, com pessoas, inclusive, machucadas, feridas, mais um carro forte, uso de fuzis, perdão, e armas de grosso calibre na BR-116, aqui mesmo no Rio Grande do Sul. Esses são alguns dos assuntos que nós vamos tratar nesse programa de hoje e que temos, além, obviamente, do WhatsApp, além do e-mail, temos uma carta também, aqui que eu estou vendo o Gustavo Vitorino abrindo uma carta, mas uma carta mesmo, aquelas traçadas linhas. Olha só que bonito que o Gustavo Vitorino está abrindo neste exato momento. Acabei de abrir a carta aqui da senhora, senhora Filomena Pederneiras Cardoso, Parque Santa Fé, aqui de Porto Alegre, mandou uma carta, eu vou ler agora, dona Filomena. Estava aqui, enquanto eu falava aqui, estava ouvindo o barulho. Acabei de receber, mas olha que bonito. Não era uma bala, era uma carta. Era uma carta, mas é uma carta moda antiga, olha só, papel colorido com os adesivos, muito legal, eu ainda não sei o conteúdo. É papel de carta. É, papel de carta, que bonito. Não tem colecionei. Ah, eu também colecionei. Ah, eu também colecionei. Esse tem cheio de papel. É, eu nunca cheguei não. Que bonito. Eu vou ler agora, dona Filomena, obrigado pela sua gentileza. Olha, ainda de ontem, porque sabe que os nossos telespectadores, eles tentam participar do nosso programa, já comentei pelo WhatsApp, ou mesmo pelo e-mail, às vezes não dá tempo. Eu quero até comentar mais uma vez, já comentei isso uma vez, as pessoas, ah, eu não sabia que vocês, depois, mais tarde no programa, vocês tenham uma parte também que é inédita, no programa mais tarde da meia-noite, às vezes nossos e-mails são respondidos lá, ou são lidos lá. Exatamente, isso acontece. Então, ontem, ainda no programa, o nosso telespectador Juliano Silva mandou um e-mail e dizia assim, ó, está muito bom o debate, também quero que a justiça seja feita no caso do Lula e de todos os outros, mas depois que o Lula entrou no geral, o brasileiro melhorou de vida, eu consegui fazer minha faculdade, viajar de avião, comprar carro, comprar casa. E não está devendo. Coisas que nem sonhava no tempo do Fernando Henrique Cardoso, em um provável segundo turno, entre Dória e Lula, votaria no Lula, é triste, mas conheço o PSDB, abraços aqui de Venâncio Aires, enfim. E assim são as manifestações dos nossos telespectadores. E assim também foi o dia de hoje, né? Mas o Lula perdeu, né? O Lula perdeu os dois pedidos que ele fez ao TRF, um que revisasse a negativa do juiz Sérgio Moro com relação a ele gravar a audiência e o TRF manteve a decisão do juiz Sérgio Moro, assim como a audiência vai acontecer amanhã, não tem adiamento da audiência. E eles tinham colocado que não conseguiriam ler todas as páginas do processo, anexados às provas da Petrobras e etc. E o juiz, enfim, não é juiz, né? Do TRF, agora me me... É desembargador. Desembargador. Obrigada. Desembargador disse o seguinte, quem pediu as provas foi exatamente a defesa de Lula e agora está argumentando que não tem tempo de olhá-las, então... Não colou. Não colou. E aí, espere para anexar a prova e depois precisa de tempo para anexar. Ficou mais do que evidente, né? Que era uma uma ação só para dizer que, ah, não quiseram, disseram que não, quer dizer, mais uma brincadeira com a justiça. O mais adiado para eles é melhor. E amanhã vai estar cheio de político lá, a turma toda vai lá, eles vão fazer palanque no meio da rua, vão fazer bagunça. E tem muitos manifestantes, como a Magda disse, né? Já chegaram mais de 20 ônibus lá e foram apreendidos facões em alguns... E aí, só para completar o que o juiz disse, aqui está colocado como juiz, enfim, que nunca transitou no TRF da quarta região um pedido inusitado como este. E da gravação da audiência que o senhor Lula pediu para gravar a audiência. É, quer dizer, ele quer transformar num palanque eleitoral. Um circo. Um circo. É um circo. Eu acho que a palavra sempre fica mais adequada. Sim, ele queria gravar para poder usar depois na campanha. É, ele quer fazer... Agora seria interessante, porque ele ia fazer discurso, ia desrespeitar o juiz Sergio Moro e o... Olha, eu não acho bom bater de futebol. Eu acho que ele não vai falar nada, sabe? Não, eu também acho. Ele não vai falar nada, ele não vai responder nada. Agora ele não tem o que dizer. Ele não vai, não, ele não vai responder nada. Eu não tenho o que dizer. Eu acho que está se fazendo tudo isso e eu acho que ele não vai dizer nada. Não vai querer piorar a situação dele. E eu quero ler um e-mail que é de ontem ainda do nosso telespectador Carlos Pauletto. Mas eu faço questão de ler até porque é um e-mail que ele nos critica de uma forma bem severa. E não quero que achem que a gente fica lendo só os elogios ou coisas que a gente gosta. Ele diz o seguinte. Boa noite, Magda. É lamentável os comentários de vocês tendenciosos e maldosos e partidários. Por favor, comentem as propinas que envolvem todos os tucanos, a S, FHC, S, R e Alckmin, o partido da Carla, o PP e o envolvimento da esposa do Moro no escândalo da Pai no Paraná. Beijos. Ele manda beijos no final que é para a gente ficar querido. Obrigada. Está lido então. Os beijos aceitos. Não é o nome do rapaz? Carlos Pauletto. Seu Carlos, então só assiste o programa inteiro, tá? Exatamente. Pois é. Todos os dias. E outra coisa, essa história da mulher do Moro, só dá uma olhadinha, isso aí espanta. É, pois é, mas a gente vê que não adianta a gente dizer. Assim como a charge do Lula na capa do Charlie Abdosto. É, também era espanta. Não, e fora que a Carla, o partido da Carla, eu não tenho partido. Pois é, mas é o PC, é o PK, partido da Carla. É, partido da Carla, exatamente. E o seu Emílson Almeida, que o e-mail dele é Toninho, mas ele é Emílson Almeida. Boa noite, Magda e Bancada. Pode até ser que o Lula ganhe mais desta vez, não com o meu voto. Nós brasileiros queremos uma pessoa que não goste do que fazem com o Brasil atualmente. Por isso que estou com o Bolsonaro. Faço compartilhamento sempre de seus postos. E não sou pago para isso. Assim como os chamados bolsarianos. Se ele não ganhar, ganha o Dória. Abraços. E o Vucu, Vucu, foi essa parte que eu mais gostei do e-mail dele. Abraços. E o Vucu, Vucu desse programa é que faz a diferença. Dou várias risadas. Muito obrigada, seu Emílson. Adorei o e-mail. Todo mundo. Eu encontrei hoje um advogado que é muito amigo do nosso Chicão Taufani, o Eduardo Foggia. Doutor Eduardo, um abraço, prazer em conhecê-lo hoje pela manhã. Ele diz que tem horas que ele se dá barrigadas de riso. No programa, com as intervenções do senhor Vitorino e do senhor Chicão Taufani. Algumas poucas minhas e tal. Porque quem fala mais aqui... 90% do programa. Quanto? 90%. Ela que falou. Não fui eu, hein? Não brigue comigo. Já está em 90%. Está subindo. O Chicão fez estatística, era 74,6%. Mas isso faz tanto tempo, Cris. Quanto tempo isso, Fábio? É. Agora... Agora... Aproveita que está com a palavra em inglês. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tenho que dizer pra vocês que o centro de Porto Alegre continua um lixo. Mataram hoje um morador de rua com paralepípto na cabeça. Que barbaridade. No centro de Porto Alegre, exatamente na rua Otávio Rocha. Meu Deus. Na Otávio Rocha, em frente ao número 26. Morreu na via pública. O crime aconteceu às quatro e meia da madrugada. Pegaram uma pedra, um paralepípedo e atiraram na cabeça do cidadão, matando o cidadão. O morador de rua devia estar deitado ali, alguma coisa. Devia estar dormindo. Então, é a crueldade que nós temos aqui em Porto Alegre. Então, está difícil andar. É uma cidade de zumbis. Zumbis, porque a gente encontra zumbis andando pelo centro de Porto Alegre durante todo o dia. É um festival de pessoas esfaimadas, desesperadas, querendo comer. Eu não sei a que ponto vai chegar o nosso país e a nossa cidade. Está muito difícil. Eu só ouço desemprego, desemprego, desemprego. Eu sei que alguns setores estão melhorando. Mas o que eu ouço de gente, de empresa, que está demitindo, 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 porque não conseguem mais resistir. Nós não temos comércio. Nós não temos dinheiro circulando. É que nós vivíamos, nós vivíamos, dona Magda, num mundo de fadas, num conto de fadas. Era todo aquele dinheiro que entrava, aquele dinheiro circulativo. Mas aonde que entrava esse dinheiro? Eu não via esse dinheiro. Na minha casa eu não entrava. Como disse o cidadão aí, que eu estou viajando de avião. Exatamente. Que aí todo mundo estava... Tem muita gente que parcelou, parcelou, parcelou e que agora não tem muito dinheiro. O meu apartamento valia 200. Agora eu quero 400 pelo meu apartamento, eu quero 200 pelo não sei o que. Então as pessoas se iludiram com o negócio. Agora está caindo na realidade, as pessoas estão vindo para a sua realidade. Só que as dívidas eram na realidade anterior, quer dizer, no sonho, no impossible dream que aconteceu. Então, dona Magda, eu vou dizer uma coisa. Porto Alegre, o nosso país e a nossa cidade, ó. Santa Catarina está bem, muito bem. Porto Alegre é demais. Santa Catarina está ótimo. Mas olha, eu vou dizer uma coisa, tu tem toda razão. A Grim Vale vai fazer uma mega festa. Eu estou muito preocupada com outras coisas nessa cidade, tá? Uma delas, eu estou muito preocupada com a situação do Hospital Parque Belém. Quando eu falei aqui, na semana que nós tivemos o jantar dos cozinheiros, que nós estávamos juntando, fazendo uma campanha, como fazíamos há algum tempo, né? Para poder comprar um mamógrafo digital para uma mamóvel que já está fora de circulação, porque o mamógrafo está defasado. Não temos mais como atender com esse monte de mulheres precisando de atendimento pelo SUS, enfim. Eu lembrei que antes do Hospital Moinhos de Vento concluir, construir o Hospital Moinhos de Vento lá da Restinga, durante muito tempo eles fizeram um projeto de atendimento a um número muito grande de mulheres numa parceria com o Hospital Parque Belém. E o projeto foi muito legal, um número muito grande de mulheres, através do SUS, foram atendidas lá pelo Hospital Parque Belém e muitas delas certamente foram salvas, conseguiram se tratar, porque o câncer de mama, a gente consegue, a pessoa consegue se tratar, o câncer de mama não mata mais quando tem um diagnóstico precoce, né? A gente sabe que quanto mais precoce o diagnóstico, mais possibilidade de cura ou de tratamento existe. E eu estou muito preocupada, Gustavo Vitorino, eu quero dividir isso com vocês. Eu recebi esses dias um manifesto do provedor do Hospital de Belo Horizonte, que está na mesma situação do nosso Hospital Parque Belém aqui do Rio Grande do Sul, tá? Eles não têm mais, eles não conseguem mais atender a comunidade carente, tá? Pelo SUS, porque eles não têm mais o auxílio, o governo, no caso, não compra mais as mamografias, entendeu? E nós estamos vivendo a mesma situação aqui, aqui é o nosso município. Quando o Hospital Muniz de Vento saiu, terminou o projeto de atendimento àquelas mulheres, o Hospital Muniz de Vento foi para o seu Hospital da Restinga, O Hospital Parque Belém está vazio. Ele tem leitos vagos, tem dois mamógrafos digitais, custa 50 reais, 50 reais uma mamografia pelo SUS, e ele está vazio e as pessoas estão... Inoperante. Inoperante. Por quê? Porque o município, que não tem dinheiro, e não compra mamografias e, consequentemente, as mulheres estão sem atendimento. Onde é que nós vamos chegar nisso? E as pessoas precisando de atendimento. Será que nós não vamos... E aí eu recebi um chamamento do provedor do hospital de Belo Horizonte, para a comunidade, uma ação, alguma coisa da comunidade, para conseguir dar acesso a essas pessoas. E o que vai acontecer com a nossa população? Vai fechar um hospital que tem leitos, que tem dois mamógrafos, que não estão sendo usados. O Magda, isso aí é o lado sinistro, o lado danoso da política que foi adotada no Brasil nos últimos tempos, de repassar para estados e municípios obrigações que eram da União, mais especificamente do SUS. Sim. Foi se repassando aos poucos e a contrapartida econômica não acontecia. Então, assim, o município tal vai receber um hospital, assim, 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 e ele vai manter o hospital. Muito bem. E dinheiro para manter? Que é o que está acontecendo conosco. Mas o Parque Belém, esse é bem antigo, né? Vou dar um exemplo para você. Tem 75 anos, vai fechar o hospital, gente. Não posso poder esperar disso. Agora, claro que a Prefeitura acaba que ela engloba algumas coisas que deveriam ser da União, e não tem o repasse de verbas como deveria ter, e não tem condições de orcar com tudo. E é isso que a gente tem visto nos últimos tempos, que só fecham leitos e hospitais, e as pessoas cada vez mais precisam de saúde e não têm atendimento. Ou constroem UPAs e daí não tem dinheiro para colocar para funcionar, porque não tem dinheiro para pagar a luz da UPA, ou não tem dinheiro para pagar o profissional que está dentro. E o UPA não é um hospital. A questão do Parque Belém tem essa questão burocrática, essa questão logística, mas tem uma má vontade das autoridades, Magda. Como pode deixar no estado desse um hospital uma doença gravíssima, a doença que mais mata mulheres gaúchas e outras pessoas, enfim, outras curas que poderiam ser outros exames diagnosticados, falta vontade. Eu sei o que é o meu medo, Gustavo Vitorino, é porque eu só ouço falar em privatização. Esse é o meu medo. Esse é o meu medo. Porque aí é fácil tu dizer assim, ah, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Privatização da saúde. Exatamente. O que é que vamos fazer com o hospital? Esse é um lado danoso, de um outro lado da gestão pública, que a gente pode interpretar também pelo aspecto ideológico. Enquanto o pensamento de esquerda é estatizante, o pensamento de direita, ele tem um comportamento excessivamente privatizante. Quer ver uma coisa? Eu dou um exemplo para você. Ah, falar do telefone, todo mundo tem telefone, todo mundo tem telefone hoje. Olha a qualidade do serviço oferecido. E o custo? E o custo. Péssimo. Péssimo. Então, assim, se por um lado o serviço é oferecido, você tem um custo alto e um serviço pagabundo, que não é fiscalizado. Porque a verdade é a seguinte, a relação do privatizador com o privatizado, ela é nebulosa, ela é promíscua. Você vê as agências que foram criadas pelo senhor Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, elas não fiscalizam nada. Elas estão, elas se aliam a quem elas deveriam fiscalizar. Quanto isso custa para os próprios públicos? Custa isso que está acontecendo com o Hospital Belen, que daqui a pouco eles vão privatizar esse hospital, acabou. Vai ter um hospital lá, que vai custar uma fortuna, que ninguém vai usar. É o que eu quero dizer. E aí a população não vai ter acesso. Ele tem lei, isso é impossível. Eu acho que o município, eu acho que o prefeito, para algumas coisas, não é possível, tem que ter algum dinheiro para a saúde. Tem um hospital vazio lá, vazio, tem dois mamógrafos e as mulheres estão morrendo. Mas que vê o projeto de parceria pública e privada, que o Dória está fazendo lá em São Paulo? Pois é. O Dória ganhou, Magda, ele tinha dois meses de governo, ele ganhou 35 caminhonetes Mitsubishi, da Mitsubishi do Brasil. Que certo. Já se falou sobre isso. Será que aqui não se consegue fazer isso? Ele estava precisando, ele pediu para os caras, aí, ah, mas ele ganhou alguma coisa em troca. Sim, ele deve ter feito alguma negociação por imposto, adiantamento, enfim, uma pomba fez. Alguém tem que fazer. Sabe? Não é possível. Eu tenho um exemplo aqui, Marne, Marcelo, rapidinho, um exemplo triste aqui perto. Barra do Ribeiro tem um hospital. É verdade, é verdade. Um hospital maravilhoso. Novo. Maquinário, equipamento, tudo encaixou. Sabe por que o hospital não funciona? Porque o prefeito disse, esse hospital vai me custar um milhão e meio por mês. Eu não tenho. O município arrecada um milhão e trezentos. É, como é que vai ser? A conta não fecha. Sabe, quem é o Jeca em Brasília, que disse, ah, vou pegar e vou dar o hospital, e vocês se virem manter. Não, quanto ganhou esse Jeca para fazer isso? O Jeca. Quanto ganhou esse Jeca para fazer isso? Ah, esse que é o problema. E agora o que nós vamos fazer? Quem é que vai ganhar para fechar esse hospital? Eu estou curiosa. Dona Magda, a grande verdade, democracia, vem democratos, grego, poder do povo e tal. Aí eu fico pensando, às vezes, nas coisas que o Chicão fala, em determinados momentos, com aquele ímpeto, ímpeto do Chicão, e eu começo a achar que o Chicão tem razão. Então, não, 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 pera um pouquinho. Democracia, a democracia está levando o país cada vez mais aqui, aqui, não tem mais. É porque não tem liderança, ninguém manda, todo mundo manda, cada um fala. E não é uma democracia de verdade. Não, é uma democracia. Isso aqui é de pirro. É uma vitória da democracia, a vitória é de pirro. Todo mundo manda, todo mundo rouba. Sabe o que me preocupa? Sabe o que me preocupa? É que tudo assim, agora tudo e assim, tudo, aí vamos privatizar, vamos privatizar. Passa o pepinho. Aí a água, aí o demaio, tudo, não, não vamos resolver aqui, vamos, e assim, e aí não fazem nada, sabe? Não, nem resolve o que está acontecendo agora, e aí como é que vai ficar? Com certeza, a Prefeitura de Porto Alegre, através dos seus assessores de imprensa, estão olhando o nosso atualidade espampa e com certeza isso vai chegar para o Prefeito de Porto Alegre. Eu espero, porque assim, foi uma coisa que a gente lá no jantar, sabe, puxamos esse assunto, até porque lá eu encontrei o pessoal do Imama, e lá encontrei, e eu perguntei para as pessoas isso, sabe? Eu digo, não dá para a gente pegar esse mamógrafo lá, não dá nem para tirar do hospital e botar no mamóvel, entendeu? Sabe, não dá? E os leitos do hospital, e tem tanta gente precisando, né? Mas o que mais tem a gente precisando? E tantos hospitais lotados. Sabe o que é isso? 50 reais custa para o SUS? Não é possível, não é possível, pelo menos uma atitude, tem uma atitude generosa, pelo menos. Mas é isso que falta, Magda, a atitude. Não é possível que a Secretaria não tenha meia dúzia de tostão para mandar de mamografia para uma dúzia sem mulheres, gente. Por que os deputados não dão 50% dos seus salários para o hospital? Você é desumano, gente. Um mês só. Por que eles não fazem isso? Sabe por quê? Porque eles não têm dignidade, não são nobres. Você é desumano. A desculpa, a desculpa, mas eu não tenho certeza. Que era o grego que fez. Sabe? Era o regime do povo para o povo. Nós temos o regime deles, a autoridade, para o bolso deles. É, deles para eles. Deles para eles. Agora uma notícia boa. Ontem a Magda divulgou aqui que uma telespectadora, a Maíra, tinha perdido. Cachorro ou cachorrinho? Cachorro. Cachorro. Seguiu, seguiu. Seguiu. Ai, que bom. Deixa eu rir também. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Que bom. E o alcance do programa. Obrigada, obrigada, meu amor. Mas para que falar que o cachorro vai receber? Você quer um de sem coração. Ah, é só para ele dar um paciente. E achou o cachorro, e fez tomar o televisor assistindo a atualidade espanta. O pior, o pior não é ele falar que o cachorro recebe, o pior é ele ri da situação, porque ele achou engraçado. Não faz um dele. Não faz um dele. Ele recebeu uma carta. Aliás, aliás, a gente manda um beijo. Vamos usar a carta dele. Vamos mandar um beijo para a dona Filomena, então. Dona Filomena, lia sua carta atentamente e me sensibilizei. Ela não pediu nada, ela não quer nada. Ela só mandou uma carta a uma senhora de 63 anos, viúva, criou seus filhos e disse que se emocionou quando eu falei uma vez aqui que uma das coisas que eu mais gostava de fazer era ficar no escuro, sentado no piano e tocando para mim mesmo. E ela disse que tem uma paixão pelo piano desde os 12 anos. Quando todo mundo saia para a escola e ela ia para a sala de música sentar o piano e tocar. E disse que o sonho dela é ter exatamente uma sala com cortinas brancas e apenas um piano para ela fazer a mesma coisa. Não, não, não. Deixa eu dar uma aula de jornalismo agora diferente do Vitorino. Por favor. Em 30 segundos eu vou dar dois drops interessantes. Por favor. Por que eu estou de preto? Por que eu vou comemorar um restaurante hoje de preto com uma pessoa de preto e uma comida que leva preto? Porque o meu time do coração, a Juventus, a velha senhora, já está na final em Cárdex. Ganhou do Monaco e foi para a Liga dos Campeões. Não, na Espanha tem um time de chique. Cada lugar é tentada. E na Itália é a terra do meu pai. Deixa eu ir. A Itália é a velha senhora. É a velha senhora, o time da Fiat com o Roberto Agnelli, o dono da Fiat, o Big Boss, a Juventus não perde a 40 partidas no Juventus Estádio. 2 a 1 em cima do Monaco. Exatamente. 2 a 1. Magda, outra coisa. E amanhã, Chicão, temos... Cristiano Ronaldo, dos merengues. Um drop para a minha querida doutora Tainá Fritz, que já terminou o projeto do Homem Sem Face. Cavou o meu rosto, agora vai para o computador, vão tirar a minha face, o Sorrentino vai tracionar o meu rosto no inverno e vai levar para o Miguel Sorrentino, Tainá Fritz, a melhor mulher para fazer bichectomia. Que hoje, a cirurgia que a mulher deixa, a mulher nada a ver com aquela cara de bolacha. A mulher tem que ter cara ucraniana, cavado. E o meu rosto vai ficar ucraniano também. Com toda a desculpa, senhor Vitorino, continua o seu lero-lero agora. Tá, tá. Isso é jornalismo. Isso é jornalismo. O jornalismo... O jornalismo... Lula, Lula, Lula. Ninguém quer saber de coisa ruim. Coisa ruim. As notícias trágicas do Mali. O Brasil está bom. O Brasil está ótimo. O Jabá é jornalismo. Não tem lugar para ir para ter o mundo. Que jabá, querido. Isso é jabá. Que jabá. Que jabá. Que jabá. Que jabá. Chicão. Eu conheci do jabá. Jamais eu preciso de um personagem. Tá, deu. Tá, deu. Presta atenção em mim. É isso. Presta atenção em mim. Nós sempre em lados opostos. Tu de azul, de vermelho. Tu de preto e eu de merengue. Mas é a Juventus. É preto e branco. E eu de merengue. Eu vi a Coneiro. Amanhã é o teu dinheiro. Real Madrid. Isso aí é coisa que as pessoas querem saber na rua. Claro. Não é só STF, Curitiba. Não é o Sérgio Moro. As pessoas querem saber que tu vai puxar a cara. Ah, não. Quer saber do Sérgio Moro que não vai acontecer nada lá. A Lula vai ser preso. A Lula ainda vai ser governador. A Lula ainda vai ser notícia. Elas assistem esse programa para ver notícia. Não querem saber que eu sou a cara puxada. Com licença. Não querem saber o telefone que me fez e eu também falo o dele. Calma. Uma coisa que eu tenho certeza. Eu faço estilo uma garrafa no fonético. O que é que eu faço? Olha os meus olhos armamentes. O meu olhar é armamentes. Não dá pra ver. Esse relógio que tu tem pela janta comigo o teu grande amigo usa diesel. Só gosta de usar diesel. É o meu verdadeiro. Jefferson Fristanal. O colecionador do jantar. Sim, mas ele tem dinheiro. O que é isso? Não vai ter que pagar a minha janta agora. Eu sou rio. Uma valiazinha é rio. O que você pensa é que as pessoas odeiam esse jeito que vocês vivem. Mas ele não deixa eu falar. Ele fica me queimando. Eu acho que isso aqui é atualidades, Vitorino. Ou atualidades, Curitiba. Eu não grito. A minha voz é suel. É aveludada. A voz o quê? Suel. Aquela voz de sedução. Eu é que sei. Eu é que sei. Ele me grita. Ninguém tem. Fala com ele que escolheu o pano de mel e o Sheikah até a Tailândia. Eu sou eu com a Alicia. Estou me escutando. A cara estava dentro dele. Só um pouquinho. Ele grita porque tu te mete no que ele diz. É, exatamente. Tu falaste para de apontar esse dedo. Ele me xinga. Não, senhora. Ele me xinga. Tu disseste tudo o que tu quiseste e ele ficou quieto. Mas eu não falo mal dele. E ele ficou quieto. Aí é pior. Tu ficou quieto. Péssimo. Mas eu não falo mal dele. Ele faz isso aqui na televisão. Ele faz isso aqui. Gesso observa. Olha, essa casa tem diretor. O que o Carlão tem a ver com isso? Jesus, Ave Maria. O que o Carlão tem a ver com isso? O que tem o Carlão a ver com isso? Fala de baixo Carlão. O Carlão vai ficar bravo. Olha, é brincadeira, né, Chicão? Não é palhaçada. Querido, querido, perdoai o senhor. Ele não sabe o que fala. Dona Magda, eu tenho uma carta aqui. Ele tem o corpo que merece também. Vitorino não é Champions League. Ó, não veio. Não é Champions League. Agora depois ele fala que é que tem a papel. Ele fala que tem corpo arresteado. O Margui pode falar? Pode. Eu tenho uma carta da Dona Maria Carolina Miller, que é aluna aqui do lado e nossa vizinha. Ela me manda uma carta dizendo o seguinte. Pois é. Que após um período importante para comemorar os 91 anos da Secretaria de Esporte e Lazer, ela informa aqui que o prefeito está tomando uma decisão de acabar com a Secretaria Municipal de Esporte. O prefeito não está nada bem. O argumento econômico não se sustenta porque a Secretaria representa apenas 0,36% do orçamento municipal e desses 0,36% são destinados ao pagamento de pessoal. Todos os servidores concursados. Não haverá redução de custos porque do restante do orçamento metade é destinada para o pagamento da ProSempre. Então ela está revoltada porque ela disse que não pode acabar a Secretaria de Esporte e Lazer de Porto Alegre. Eu também acho que isso é uma Secretaria importante e pelo custo. Isso é o que eu estou dizendo. A coisa é assim, e vão acabar isso e não vão pagar isso e não tem mais... Não deixa a Carla falar. A Carla podia falar. Não tem mais isso, não tem mais aquilo. Gente, pare um pouquinho. Vamos parar isso aí e vamos se organizar e vamos dizer alguma coisa. Vamos dizer alguma coisa. Vamos parar de andar, andar na cidade, postar vídeo, tuitar e vamos dizer alguma coisa para essa população. Não só dizer, né? O que foi a Secretaria dos Parques e Lazer? Não, não... Gustavo Turino, não sei o que que... Bom, mas não é assim, Gustavo Turino. Eu entendi. São funcionários concursados e tal. Vão passar para outras secretarias e vai continuar o mesmo custo. Esporte e Lazer. O que se faz com esporte para criança? Criança não precisa de Lazer, criança não precisa de esporte, as pessoas que moram nessas vilas... Mas é claro, a Secretaria Municipal é papel da família. Sabe o Sete? Sabe. Sete, que fica no menino deles. Não é administrado pela Prefeitura ou é governo do Estado? Não, a Sete é da Prefeitura. 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 Prefeitura é um lugar de esporte, né? Eu acho que o Mário tem razão, né? Ela está revoltada, a senhora, me atacou na rua, Dona Maria. Esporte é tudo. Agora, eu gostaria de mandar um abraço especial. O princípio é educação e esporte. Porque se não tem saúde, não tem esporte, a criança não se desenvolve, precisa ter educação física. Não, e a criança precisa sair de onde ela está, principalmente as crianças mais carentes, sair daquela zona de risco que elas vivem, porque elas vivem numa zona de risco. E até os nossos filhos, que têm mais condições, a gente tenta proporcionar momentos de distração, de esporte, de estudo. Essas crianças, então, com maior vulnerabilidade, se elas puderem estar ou dentro de uma escola, ou dentro de uma quadra esportiva, vai ser muito melhor na vida delas do que está ali, naquele ambiente que a gente sabe que não é legal. E já é um problema. Uma nação que investe em esporte é uma nação de perder o mundo. Os Estados Unidos. A Austrália. A Alemanha. A Austrália. A Alemanha. Qual é a população da Austrália? 24 milhões. 24 milhões. Um quarto da... É a população do Rio Grande do Sul. É duas vezes o Rio Grande do Sul. Olha as medalhas da Austrália nas Olimpíadas, em todos os esportes, eles estão presentes. Não, e os esportistas, as pessoas que fazem esporte, geralmente, não usam drogas. Claro, tira da criminalidade. Porque uma coisa não combina com a outra. É. A não ser, às vezes, assim, num esporte coletivo, daí a gente não pode... Com a secretaria, com a secretaria, a gente já tem muitas crianças na criminalização. Imagina se tirarem, se extinguirem a secretaria, vai piorar? Eu devia responder uma pergunta até agora. O que a secretaria de esportes faz? Tudo isso que nós falamos até agora. Não, não, não. Isso que eu faço é a secretaria de educação. É a lazer, não. Esporte é lazer. Não, eu sei como tudo. Esporte nas escolas, na secretaria de educação. Eu vou até olhar aqui. A secretaria de educação... O que eu estou comentando é o seguinte. É que, até agora, o que se falou aqui nessa bancada, é assim, não tem dinheiro para o hospital. Fecha-se isso. Fecha não sei o quê. Não tem o dinheiro disso. Não tem não sei o quê. Mas a gente não vê alguém justificar ou comentar ou organizar ou dizer como é que é. Jardim botrânico, TV educativa. Não, aí a gente já está misturando o Estado com... Sim, mas é que nós estamos falando agora do município. Eu sei, mas... E a queixa está nessa coisinha. Pô, vamos dizer alguma coisa para a população? A cidade está suja. A cidade está mal cuidada. Está violenta. Está violenta. Sabe? E as pessoas estão... Sabe? Contemplando tudo isso. Nem todo mundo lê o Twitter. Nem todo mundo vê... Sabe? Então, eu acho que está faltando um pouco de comunicação. Eu acho que o SETE é do governo do Estado. Porque aqui tem uma notícia... Eu acho que... Desculpe, te interromper. Que diz assim, o SETE oferece mais de mil vagas gratuitas em 25 modalidades esportivas em Porto Alegre, enfim, mas está dentro do site do governo do Estado. Então, o SETE é do governo. É, não deve ser da Prefeitura. Mas o que ela está falando não é do SETE. Não, ela está falando de esporte, né? E dentro do município Porto Alegre, o que me veio na cabeça foi o SETE. O mundo aqui luta pela garantia do direito ao esporte e lazer. Quer dizer, eles criaram até um site aí. Está tudo explicadinho aqui. Só ler. Isso foi criado em 1926, né? E aí está se criando uma coisa assim, ó. Aí quando se fala nisso, aí falam mal ou do servidor municipal ou do servidor estadual. Sabe? Está ficando uma panela de pressão tudo isso. Sabe? Como se a culpa fosse do servidor, fosse... Sabe? Eu acho que está na hora de alguém parar e conversar com as pessoas, conversar com a população, dizer a que veio, o que estão fazendo. Está aqui a foto, inclusive. Secretaria Municipal de Esporte, Recreação e Lazer. Está até aqui. Muito bonito aqui, ó. Muitas coisas que foram feitas, foram cortadas. Muitas coisas, tá? Tem um embate aí com secretaria, com professores também, o embate que teve do prefeito com os professores, o dia de fogo. Acho que tem muitas coisas corretas aí, mas tem muitas coisas que a população não está entendendo. Sim. Precisa de mais esclarecimento. Eu acho que as pessoas estão sem entender muitas coisas que estão acontecendo. Acho que está faltando um pouco de esclarecimento. Está todo mundo dizendo na foto que eu sou mais bonito que o Vitorino, disparado. Ah, meu Deus. É, Jesus. E aqui na nossa foto... O que importa? Quer ser feio falar da Lava Jato? Vamos lá, Lava Jato. Não, eu quero. Não te altero antes. Vamos lá. É uma sumiristófone, papapá. Não te altero. Não foi o que aconteceu na devassa sábado. É, não foi. Por quê? Não foi que na devassa sábado todo mundo que entrava vinha conversar comigo, tocar das... Que gracinha. Ah, aquele ali é um chicão. Que legal. Aquele ali é um chicão. É, aquele ali é um chicão. Agora é um artista, então. Agora vai começar a briga de egos aqui no Flamengo. Deixa a Câmara falar lá. Não tem mais tempo. Eu quero ver aqui de cueca boxer aqui que o tu... Eu não quero ver assim, cueca. Você tiver o que quer? Ah, eu não quero. Vitorino, estou pedindo uma ajuda. Você não vai virar o governo municipal aqui também, não? Não vai sair nada? Não, vai ser a Câmara de Fortalegris. Vamos lá. Vai saber quem é. Discute ali, pá. Agora, uma notícia que vem... Ainda, está vendida essa história de Gugu e o Greg? É, vai falar... Como é que... Melhor não pensar nisso. Melhor não pensar nisso. A Jéssica disse que é melhor não pensar nisso. A Jéssica é nossa beija. Pensão, olha aqui, ó. Ela é lindíssima aqui. Pensão. Agora o Chicão vai morrer, mas eu vou ter que voltar. Ai, meu Deus. Vamos lá. Decisão absolutamente polêmica. Decisão absolutamente polêmica. O Rodrigo Janot, procurador-geral da República, nessa segunda-feira pediu impedimento de Gilmar Mendes... Sim, verdade. No processo de Ike Batista, pedindo, inclusive, que tudo que foi feito até agora seja anulado. Enquanto isso, Ike Batista foi visto hoje almoçando num restaurante em Copacabana. Ele que está em prisão domiciliar. Ele estava lá. Isso aí foi divulgado num site bem conhecido, com foto e tudo. Com peruca ou careca? Não, diz que ele trocou a peruca. Já botou, já fez de novo. Agora ele está. A troca. Diferente. Agora é prisão domiciliar. Já. É prisão domiciliar. É prisão domiciliar. Não pode sair para almoçar. Quer dizer, infringiu uma regra. Deveria voltar para a cadeia. Já Gilmar Mendes disse que não tem impedimento nenhum. Porque a mulher dele, apesar de trabalhar para o escritório... Sérgio Bermudes. Exatamente. Ike Batista. Essa esfera é a esfera criminal e não é a esfera cível. Qual ela atua. E que ele não tem nenhum impedimento. E que ele não tem nenhum impedimento. Que estão misturando as coisas, que ele não tem nenhum impedimento. Sim, para quem não tem constrangimento com essa barbaridade, não tem impedimento nenhum. Bom, e agora, e aí, juntando tudo isso aí, tá? E vamos agora pegar a operação que a polícia fez hoje contra a venda de assinaturas clandestinas de TV a cabo. E aí eu pergunto aos senhores, que moral tem as pessoas que compram essa TV clandestina de falar mal desses que estão roubando e fazendo coisas. A corrupção está em todas as esferas da sociedade. É roubo. Todo mundo que tira vantagem de algo é culpado. E você sabe, Jéssica, que... Eu pergunto para vocês. Essa vigarice... Não tem nenhuma moral. Que é uma vigarice. As pessoas pensam assim, ah, vou comprar por 500 pila aquele aparelhinho, não sei o quê, e nunca mais vou pagar, vou assistir todos os canários. Mas tu viu o que os caras fazem, né? Eles mesmos tiram do ar. Eles mesmos tiram do ar. Eles derrubam para você ir lá e consertar. Aí te arranca mais 100, 100, 150 reais. E aí eles pensam... Se você botar na ponta da caneta um pacote da NET, por exemplo, você vai ter um pacote raslável da NET. 100 pila. 100 pila. 100 pila. Você gastaria o quê? 120 reais por ano, 1.200 reais por ano. Você paga 500 no aparelho, mas você vai 3, 4 vezes lá trocar ou não sei o quê, consertar, e a imagem é ruim porque não entra o HD de 720 linhas. Então assim, sabe? É o tipo do negócio que não compensa. É o tipo da vigarice que não compensa. Agora, Magda, tem um tema polêmico em relação à nossa matéria, que é a seguinte. É a pirataria do cabo e o sinal que você pega do ar. Como assim? Pela antena parabólica. Existe uma discussão muito grande. Agora sim. A quem pertence um sinal que está solto no ar? Ao ar. Ao ar, à nuvem, ao ser inimaginável. Ele deveria estar bloqueado, não? Mas tu fala o sinal. Ele deveria ser codificado. Codificado. E aí, o que acontece? Nem todos os sinais são codificados. O BrasilSat3, que é o satélite que distribui os canais de TV a cabo no Brasil, recebe o sinal americano, transmite para o Brasil, enfim. O BrasilSat3 é o referencial, é ele que tem todos os canais e as transmissões. Esse satélite, ele recebe e reproduz o sinal. Se alguém pega esse sinal numa antena parabólica, está cometendo um crime? É de graça? Está aberto? Não, não. Estou deixando a pergunta no ar. Sim, sim. Por que não? Porque eu não sei responder. É, eu também não sei. Já tem, por exemplo, já tem... Tem jurisprudência? Tem, tem, dos dois lados. A jurisprudência é absolutamente ambígua. Enquanto alguns entendem que esse tipo de sinal jogado no ar, não codificado de propriedade plena de quem o capitá, recursos próprios e equipamentos homologados, outros entendem que existe o direito de propriedade intelectual sobre esse... São filmes e tal, etc, etc. Então, assim, olha que complicação. Conteúdo. Por exemplo, a rede Pampa coloca o seu sinal digital no ar. Ela está entregando o sinal para o ar, as pessoas recebem e assistem. De graça? De graça. Aí pega um canal fechado, por exemplo, o canal Warner. A Warner coloca o seu sinal no satélite e despeja sobre o Brasil. Se esse sinal não está codificado e alguém pega no satélite e reproduz, está cometendo um crime? Mas não é o caso desses... Não, 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 esse é vigarice. Não, 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 não. Ele está criando uma outra situação. É, estou criando para as pessoas pensarem. Está fazendo um simulacro. Sim, estou fazendo, criando um cenário para as pessoas pensarem. Agora, esse que a polícia pegou hoje é vigarice. É decodificador com não sei o quê, que tem o servidor dedicado para fazer a atualização em tempo real. E sabe que tem gente que justifica porque diz que não, que a NET é cara demais. Não há cem reais por mês. Como é que você não pode pagar? Não tem. Não tem. Justamente. Eu assisto os caras e tenho uma Maserati. Não tem porque é cara. O problema é que muita gente pensa, ah, aqueles políticos, eles roubam muito mais. Eu vou roubar, mas isso aqui não tem problema. O fato de não ter uma Maserati justifica que eu roube uma no meio da rua. O Magna Reza, para o Vitorinho, mande um filme de mim. Fernanda Fittipaldi é uma ex-modela de Porto Alegre, muito bonita, uma loira, tipo a Jéssica. E ela vai pintar um quadro. E ela quer pintar eu, entendeu? Ela vai me pintar, não sei. Você posaria nu? Ah, tem que ser nu. O que é isso? Não é bacana, natureza morta. Eu sou nu. Ai, 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 ai. É arte. Como é que é o nome dela, Fernanda? Não é arte. Eu quero dizer para vocês que a Carla postou uma... Nós vamos ter que fazer um acordo, não vamos terminar no boxe. Chamar de natureza morta, velho? O que é isso? Ela vai me filmar ainda. Olha aqui, olha. Olha aqui, as pessoas estão se manifestando aqui pelas fotos que a Carla e o Chicão postaram. Olha aqui, por exemplo. Estou vendo vocês e adorando. Disse para o Marley que o conhecemos de Caxias do Sul quando ele era dono da Rádio Independência. Foi, faz tempo. Meu marido era locutor, Kleber Brizotto, no sul de 1976, já faz tempo. Não é um médico? Ela chama Cristina Carlin Brizotto. Eu acho que é um médico. E aguarde que vou assistir vocês mais tarde. Diz para ela mandar a opinião dos Mário Barcelos, como é que ele é como chefe, para a gente saber. Não, que chefe? Isso já foi. Isso é coisa passada. É, Ivone Matos Soares. Mande um abraço para mim e para o meu marido, Luiz, ligados na atualidade, espampa. Deixa eu ver. Qual o WhatsApp do programa? É 999-77-70-01. Tá? Essa deveria ser a bancada original, o resto é... Ah, não sei o que ela está falando, uma coisa que não dá para dizer. Eu comecei a ler e não posso falar. Não, não é, não é. Melhor programa jornalista da TV brasileira, pelo jeito certo de trazer a notícia e informação de modo agradável. Meu abraço para cada um de vocês, especialmente para ti, amigo Chicão. Não sei o que, não sei o que, adoro vocês, belas e belos. Aqui eu queria também mandar, que eu publiquei aqui no Instagram, arroba Carla Krieger. E a Vanessa me disse o seguinte, que a questão do Ike, o Datena, ela viu o programa do Datena, disse que é um jornalista muito parecido com ele. do Ike Batista, mas ele não está bem, mas igual ele não pode sair da prisão. Não, ele não poderia, ele não pode sair da prisão, exatamente. E eu quero mandar um beijo, então, para o Adroaldo, para a Martinha, que está nos assistindo, para a Raquel, para a Janaína, para o Guga, todo mundo que está se comunicando aqui. Ah, que legal, que legal. Eu estou lendo aqui, eu estou pegando a carona das fotos dele. Deixa eu dar mais uma noticiazinha aqui. Vou compartilhar. O presidente da Petrobras na Bolívia, o superintendente da Petrobras, não sei como é o nome que se dá. Ele existe, seu lar? Eu não sei como é que é o nome que se dá. Sim, a Petrobras tem negócios milionários na Bolívia. Mas é que ele é as duas refinarias desfavoriadas. Eles tomaram conta aí. O PT deu para o Koukaler lá. O superintendente da Petrobras na Bolívia está recolhido em prisão domiciliar por ordem da justiça boliviana. É que a Bolívia está cobrando da Petrobras 2 milhões e meio de dólares numa discussão envolvendo o fornecedor da subsidiária da Petrobras na Bolívia. A Petrobras alega que já pagou o serviço, que tem os recibos, que tem toda a documentação. Mas parece que essa empresa boliviana tem fortes ligações lá com o governo boliviano. Estão tentando praticamente extorquir 2 milhões e meio de dólares da Petrobras. Por conta disso, estão fazendo pressão e determinaram pela justiça a prisão domiciliar do superintendente da Petrobras na Bolívia. Eu acho que a Petrobras, em nome da dignidade brasileira, deveria há muito tempo ter se retirado da Bolívia. deveria ter abandonado todos os negócios da Bolívia, deveria ter ignorado esse país e os bolivianos que enfiem o gás deles nos tubos e vendam para outro país. Porque o Brasil já tem uma produção significativa de gás, mas depende demais do gás boliviano que se tornou caro. A indústria paulista, que consome 74%, ou seja, 3 quartos do gás boliviano que é vendido para o Brasil, tem reclamado do aumento abusivo do gás. Então, está na hora do Ministério das Relações Exteriores e do governo brasileiro tomar uma atitude com a Bolívia. Porque a coisa está indo longe demais. Quanto que o Brasil gastou nos dutos esses que trazem o gás? Segundo, com a expropriação das duas refinarias da Petrobras, simplesmente eles foram lá, o exército da Bolívia tomou conta, não pagaram um centavo até hoje para o Brasil pela expropriação. Pelo menos ninguém falou, ninguém soube desse pagamento. Eles fizeram um acordo de espúrio, Mário, dizendo que a Bolívia pagaria em gás. E aí, quadruplicou o preço do gás. Sim, aí ficou de graça. Ficou de graça. E o governo petista, de forma escandalosa, aceitou para ajudar o outro bolivariano lá. Então, assim, alguém levou um nisso, Mário. Com certeza, com certeza. Então, não pagaram nada, como eu disse. Não pagaram nada. Alguém levou muito nisso. A Lovani, que é uma telespectadora que se comunica aqui pelo WhatsApp, diz o seguinte. Se o dinheiro for para o hospital da iniciativa privada e funcionária, atender perfeito. Privatiza tudo porque não tem coisa mais cara que o serviço gratuito. Não sei se me fiz entender. Por exemplo, quanto custa um preso? Mais de R$ 2.000 por mês. Paga para um presídio particular que o prisioneiro vai custar a metade. É a opinião da Lovani. O pior é que o custo vem do nosso bolso. O custo preso no Rio Grande do Sul é R$ 2.920. R$ 3.000, então. R$ 3.000. Mais do que muitas famílias ganham por mês. Muito mais e sustentado. Muito mais. Não vai gerar. E eles não trabalham. E eles ficam lá. Sem trabalhar, sem não ter nada. E ainda saem. Articulando de dentro da cadeia. Saem e continuam a criminalidade. E tem a bolsa preso. Tem isso. Tem médico de graça. Médico de graça. Auxílio vazio antes dos professores. Eu lembro que quando... Lembra uma vez que eu falei para vocês que eu quase morri queimada dentro de um apartamento? Que incendiou? Meu Deus. É verdade. E desse incêndio resultou uma pessoa ferida. E quando a gente conseguiu sair de lá, eu levei essa pessoa para o hospital de pronto-socorro. Com a mão toda queimada, enfim. E a pessoa quase morrendo ali e ele foi preterido por uma presidiária, tá? Que tinha forçado uma queimadura para ir para o hospital e uma queimadura no braço. Ainda são atendidos antes do que as outras pessoas. Sabe? Então, tem tudo. Não é que não tenha que ser atendido, entendeu? A inversão. Mas tem todas essas coisas, tá? Não entra na fila. Porque tem que ser antes, porque tem que voltar, porque não sei o que, porque não sei o que. Vou falar de uma iniciativa boa. Esses dias eu falei aqui, que até ela mandou, fez um elogio, ela é nossa telespectadora e fez um elogio até o Chicão. Falei da restauradora Alice Prat, que é a coordenadora do projeto SOS Monumento. E que é craque. É, que é craque, né? Pois ela, junto com a vereadora Mônica Leal, deram início no dia de hoje lá na Câmara Municipal a estudos e preparação de um documento de solicitação da criação de uma comissão de defesa do patrimônio urbano da nossa cidade. Público, privado e histórico. Diante da tremenda depredação e da omissão do poder público, né? De pichadores e vândalos, enfim, que disputam espaço para degradar cada vez mais a nossa cidade. Pois elas se uniram na manhã de hoje na Câmara de Vereadores, deram início a esses estudos e a preparação desses documentos, né? E vão solicitar a instalação de uma comissão pró-patrimônio público urbano pela Câmara, juntamente com a Mônica Leal. Essa comissão vai se propor a pesquisar causas e soluções, vai se propor a ouvir o cidadão e também os responsáveis pelos setores públicos e, sobretudo, entender por que a nossa cidade está tão abandonada, tão depredada pelo cidadão, né? Para que ele seja informado de tudo o que acontece com o seu patrimônio público. E esse pedido para a abertura, né? Desta comissão é uma ação objetiva e direta. Assim como foi esse projeto SOS Monumenta, capitaneado pela Alice Prat, né? O Disque Pichação e a Lei Complementar de Ressarcimento de Dança, que também é da vereadora Mônica Leal. Então, fica aqui os meus votos de que elas tenham sucesso e o nosso apoio integral para que isso realmente tenha alguma solução. Caiu muito mal em Brasília a decisão da Receita Federal em levantar sigilos sobre os titulares da repatriação de recursos do exterior. Ficou a sensação de que a Receita Federal está protegendo pessoas que estão repatriando milhões de dólares de dinheiro sujo. Sensação, parece que está na cara. A ordem veio do Palácio do Planalto e não se sabe com que interesse a Receita Federal está fazendo isso. A relação era pública, era disponível, que era uma operação realizada com caráter comercial, baseada em lei. Mas a Receita Federal decidiu colocar sigilo absoluto. Eu confesso, Magda, que vejo nisso aí mais uma manobra que sustenta a tese de que o Brasil se transformou na maior lavanderia de dinheiro do mundo. Que horror, né? Maior lavanderia de dinheiro do mundo é o Brasil e o que é pior, quem opera essa lavanderia é o próprio governo brasileiro. A lei de repatriação se tornou uma lavanderia gigantesca e agora coberta pelo manto do sigilo fiscal por determinação da Receita Federal. E como o Desgraça Pouca é bobagem, a nossa telespectadora Elvira Barreto diz o seguinte. Veio declarar minha indignação com o MEC, tirando matérias tão importantes para os estudantes, como educação física e artes. Hoje os jovens estudantes, inclusive os do ensino primário e secundário, ficam trancados em casa por não terem recursos para saírem, passearem e como professora sei da importância dessas matérias nas escolas. O ensino está regredindo. MEC afirma que fez pesquisas do novo sistema implantado agora no ensino médio, mas segundo as escolas, houve poucos contatos nesse sentido. Foi tudo manipulado e imposto pelo MEC, uma vergonha. Obrigada, professora do ensino médio, leiam por favor, isto é de utilidade pública. Não deixaríamos nunca de ler uma manifestação desta natureza, até porque nós concordamos com a senhora em gênero e número, né Mari? Com certeza, com certeza. Sobre professora e sobre educação, o custo de um preso é um absurdo. O Colégio Souza Lobo está recebendo 3 mil ao mês para a merenda dos alunos. Recebe 3 mil para a merenda dos alunos. Isso não é nada. Um preso custa 3 mil reais também. Falta de tudo, inclusive material de limpeza e também a merenda que acaba sendo. E o mais incrível de tudo é que parece que existe um grande, um mega projeto da subeducação. A subeducação. Se não tiver o exercício físico, não tiver o lazer, essas coisas todas, a criança não se desenvolve. E para a criança se desenvolver mentalmente, ela tem que estar bem fisicamente. Esse é o princípio de todo o processo educacional. Primeiro a cultura física, para depois adquirir a outra cultura. Se você não tiver a cultura física, não tiver o preparo físico, você... Só se tiver problemas, né? Problemas físicos e tal. Mas tem que haver a educação física e tem que haver o lazer. Um dos maiores lazeres é cinema, por exemplo. Cinema. O cinema é um dos maiores lazeres que nós temos, né? Além de jogar futebol, outras coisas, além da própria educação. Mas é evidente, por que que não pode dar cinema? Cinema é educação, é cultura. É só o Vitorino que entende. É, deixa ele. Só o Vitorino, você bebe. Não é possível, né? Vai dar aula de matemática, dar aula de química. Mas e se eu faz isso aí, já está gravando o programa, eu dou consultoria de moda grátis aqui. As pessoas não veem o programa. Aula de música, faz parte. Eu acho que é da Pugilaro. Por que não é aula de cinema? A música eu acho importante. Ah, cinema não é? Não, não é aula de cinema, ele falou em aula de cinema. Mas cinema é arte, né? É arte, é arte, é arte. Vocês estão querendo transformar a escola numa creche indicatória? O maior projeto foi o CIEPS. Passar o dia inteiro. Passar o dia inteiro. Não, ele quer brigar, eu não vou brigar. Ele quer brigar de novo. José, o seu José, diz o seguinte, sou a favor das privatizações. Quando tinha CRT, nunca consegui um telefone. Depois veio um tsunami querendo vender telefone para mim. Respeito a opinião do nosso telespectador. É a verdade, né? Boa noite, dona Magda. Pergunte à bancada se eles têm um nome para substituir o Michel Temer. Já aviso, sou o anti-PT, Luiz. O Lula lançou no domingo o Dória. O Dória, lançou o Dória. Outra coisa, não sei se tem acontecido com vocês aqui na mesa, eu sei que todo mundo que está vendo aí está acontecendo. Não dá mais para aguardar essas operadoras. É a cada meia hora, ligam a moça oferecendo um novo serviço. Eu não aguento mais isso, cara. Eu disse, eu estou em uma reunião. O senhor não está em reunião nenhuma porque o senhor atendeu. Mas o senhor atendeu. Mas o senhor atendeu. Eu vou dizer que a operadora vive a segunda vez. Me disse isso. Mas que desesperada. Mas nem eu não atendo. Eu recebo umas três ligações. Não merece isso. O bairro que eu atende o telefone assim. Vou passando no centro, camarada, a perda me bate a porta. O senhor não está? Eu não estou, sim. Você não está aqui, não. Não, o senhor não está. Então vai para o raio. Sei lá, parece demais de vetorinha. Você sabe que oferecer o serviço. Comigo acontece cada um aqui. É um absurdo, mas tem coisa muito pior. Quando aparece o serviço na tua conta que não faz a mínima ideia. Se dizia aparecer um joguinho, não sei o que. Não, enquanto o aperta sem querer ali, dá o ok sem querer. Aí tem três reais na minha conta. Não é uns três reais, mas eu liguei. Escuta aqui, o que é joguinho de quê aqui? Não, o senhor se associou. Eu não participei de nada, moça. Não, porque o senhor participou. Não participei de nada, moça. Agora apareceu um negócio. Não sei se apareceu no telefone de algum de vocês aqui. A pessoa toca para mim, enquanto eu não atendo, fica tocando uma música brega, horrível, importante. Ah, é. Maiara, não sei o que. É, é. Porra, eu já liguei para lá. Tira essa porcaria, eu quero que toque o telefone só. Pessoa que tocar para mim, eu não atendesse, ouça exclusivamente o toque da campainha. Apareceu agora. A minha operadora é Claro, viu? Ah, e a Claro não me dá coisa nenhuma, então eu não tenho que ter carinho com ele. Não, não é. Assim, ó. O Chicão, não. O Chicão ganha celular. O Chicão ganha celular. O Chicão ganha celular. É, por que o Chicão ganha celular? É, por que o Chicão ganha celular? Eu fui ler uma das 50 personalidades de maior influência no Rio Grande do Sul e ganhei um chip ilimitado. Eu posso ligar para a China, um dia e não pago um real. Não tenho conta de nada. Por isso que a Claro está essa porcaria. É, é, tu não tem isso aí, Guilherme. A Rio está tentando vender. A Palencio te deu para o Paulo. Olha aqui, ó. Eu tenho que estar com o Lucas Mendes, do Manhattan Connection. Pode ser uma coisa para vocês. Eu acho que vocês têm que sair hoje de noite e resolver esse problema para vocês. Porque isso aí é uma coisa recolhida, que você receita demais. É, o amor recolhido. Está muito, está muito na cara, assim, está muito manjado isso. Não, e olha aí. Eu tenho que resolver isso. Eu tenho que fazer para os telespectadores, que quando a gente acabou de gravar, ontem, quando nós acabamos de gravar na reprise, eles se olharam e disseram assim, a gente tem que ficar de bem até amanhã de manhã. É, algum problema tem. É, agora passou a terça de manhã. Bom, mas é o seguinte, resolve isso aí, porque isso aí tem um nome. Ele está com dor de cabeça nessa briga deles. Eu tenho uma sofinico. Eu estou com dor de cabeça nessa briga aí. Não, mas não é. Isso parece coisa de quem tem uma coisa mal resolvida. A senhora tem que prestar atenção no serviço. Esse rapaz que me xinga. Não, eu tenho que fazer o meu serviço, mas vocês parecem duas coisinhas mal resolvidas. É, duas coisinhas mal resolvidas. Olha o cara, ele fica me xingando a noite toda e ela xinga aí. Ah, então para. O senhor é uma coisinha mal resolvida. Olha mais para ele. Mas eu não olho para ele. Então não olha mais. Não olha, mas fica cutucando. Ele fica só olhando para o teu telefone. Não, o agente também implica. Tu cutuca daqui e o Vitorino de lá. Os dois se amam. É impressionante. É, eu sou real. É, eu sou real. Atenção, o seu Américo. Presta atenção. O seu Américo diz o seguinte. Boa noite, gente que amo. Estou na dúvida se apoio a manutenção de hospitais, escolas, bibliotecas, postos de saúde, guarda municipal. Ou se apoio a manutenção de secretaria que cuida de bicho que só serve para fazer cocô nas ruas. E de secretaria que cuida de cancha de esporte para desocupado jogar bola. Chega de hipocrisia. Américo de Porto Alegre. Seu Américo, pelo menos, não está de bom humor e escreveu uma frase legal que eu pude ler. Agora vocês ficam... É, eu não curto bicho, não curto sorriso, papagaio, nem cadeirinha de praia, essas baixarinhas. Eu curto todos os outros. Não, mas a secretaria que cuida dos animais já foi fundida com outras secretarias, não foi? Eu acho que a gente já foi extinta, né? Ela foi reunida. É, foi. Ela foi fundida. Boa noite, Magda e bancada. Você sabe me dizer o que está ocorrendo com a Prefeitura de Porto Alegre? Não. Foi uma pergunta que eu fiz desde o início do programa. Ela está tentando responder. Eu estou tentando também. Vamos ver se a gente descobre junto. Paguei meu IPTU em parcelas mensais durante o ano. Este ano, porém, atrasei os dois primeiros meses e agora quero quitar meus débitos. Liguei para a Prefeitura, pois não consigo encontrar o link para pagamento de parcelas no site da própria. Pois liguei uma gravação diz que todas as posições estão ocupadas. Não consegui mais contato. Resolvi enviar um e-mail, como muitas vezes fiz durante anos. No entanto, meu e-mail retornou, como se o endereço não foi encontrado. Então, não sei o que fazer. Não tenho como me locomover para ir pessoalmente até a Prefeitura. E penso que o e-mail agora foi retirado para contato com a população. Coisa que sempre funcionou muito bem. Mas o que está ocorrendo com a nossa Prefeitura? Boa pergunta. Grata pela atenção e gosto muito do programa. Me divirto demais com os embates entre Chicão e Vitorino. Abraços a todos. Cláudia Ruscham. O belo é feio. Dona Cláudia. Nós também não sabemos. Pode ser que agora eles lhe digam alguma coisa, tá? Eu queria dizer para um telespectador que eu não faço hoje o estilo Blade Runner. Blade Runner é capote, bem comprido. Se chama Overcoat, Blade Runner é um estilo bárbaro para fazer. Eu faço um estilo cool hoje. C-O-O-L. Cool. A Cris sabe de que é. É bem estilo cool que eu faço mesmo. Cool. Fique bravo. É muito cool. É um negócio impressionante. Muito cool. Mas ele diz que ele faz estilo cool. Ele não sabe nada, Gris. Não é fecha, não é fecha. Mas quando eu concordo, eles me critiquem. Tu é um arreado isso. Tu é arreado. Saúde nessa grande bancada. Mas o vocabulário está bravo. Está bravo. O vocabulário está bravo. Saúde nessa grande bancada. Razão assista ao realista, senhor Chicão. Somos covardes. Numa movimentadíssima avenida como a Bento Gonçalves, arranca-se uma placa de bronze de grande peso. E não há um homem que telefone a uma autoridade competente. Somos coniventes com esses vermes destes vândalos. Abraços a D. Paulo Alves, de Santa Maria. O negócio é andar barro. Boa noite, Nori Brancada. Diz para o Marne que no site do Procon tem um serviço de bloqueio de telemarketing para qualquer telefone. Edenir, de Gramatain. Muito obrigado. Amanhã eu vou tentar. Eu já fiz três vezes. Nunca funciona. O Magda me aviso. Tem data para retirada agora do FGTS do mês de maio, né? Para os aniversários do mês. Cuidem com a saídinha de banco. Está recorrente no Brasil inteiro os assaltos, a saídinha de banco. As pessoas vão lá retirar o seu FGTS. E aí quando saem já tem gente ali para roubar. Em São Paulo foi roubado 23 mil reais de um senhor. Ai, que perfeito. Então assim, ó. Cuidado. Cuidado com a saídinha de banco porque tem data certa para retirar e os caras estão ligados. Início de mês é sempre um perigo, né? Um TED custa R$17,00. É, é muito mais difícil pagar os R$17,00 do que perder o seu dinheiro. Passa para a sua conta. Faça a vó. É que tem empresas que pagam em dinheiro vivo. Não, mas o banco não. O banco não. Você pode fazer o TED no banco. Ele vai sacar. Olha que ponto nós chegamos. Olha aqui, ó. Boteco da Pampa. Que isso. É. Há horas vem achando que as discussões desse programa estão semelhantes às de um boteco aqui do bairro. E hoje tive certeza. Todo mundo falando junto, vases altas. E sempre um metido a sabe tudo que não aceita os comentários. E acha que entende tudo. E o dono do bar sem saber se acaba com a gritaria ou se dá risada. Chicão, é atualidade de Sorino ou atualidade de Curitiba? Tu és o melhor. Cá, 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 cá. É o que a cidade toda diz. Não posso andar em shopping. Não posso andar na rua. Ou seja, um comentário tendencioso de alguém que não gosta de notícias. Karen Santos. Mas essa notícia eu tenho de ouvir. Às oito da manhã. Às oito da manhã o Janô falou já. Aquele papo lá que o White Batista. Falou que tem coisa que aconteceu durante o dia. Gilmar Mendes. O que é o Mesterol, cara? Ninguém quer saber isso aí durante o dia. Ah, não. Chicão, tem que falar sobre isso também, Chicão. Pelo amor de Deus. Claro. Não vou discutir com ele. Tá, não vou entrar na série. Não vou acabar discutindo. Mas a notícia já batia dessa, Júlio. Olha aqui, ó. Olha lá. 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 Só estou passando para deixar a minha opinião. Achei totalmente desnecessário o vídeo do juiz Moro. Acho que ele deveria se manter longe dessas atitudes sensacionalistas, a minha opinião. Teve uma mina que o Vitor já é gato. Que é o fazer. Que é o primeiro vídeo que está se colocando no mesmo nível do restante. Concordo. Eu também achei que o vídeo do juiz Moro não era necessário. Doutora Magda. Muito menos em mim. Doutora Magda. Mas é que eu estou conversando com o telespectador porque eu não consigo conversar com mais ninguém aqui. Porque vocês falam que vocês querem. Eu estou prestando a gente. Vocês notam vocês. Eu só vi uma barbaridade que esse rapaz falou lá na ponta lá. Ô Magda. É desrespeitoso. Fala, Trismati. Diga alguma coisa. O telespectador. Vou te ouvir. Já que tu gosta de notícia, quer uma coisa? Do noticiário internacional. Hoje o Donald Trump demitiu o diretor do FBI. Uuuu. Que estranho, né? Opa. Aham. Demitiu o diretor do FBI, o James Comey. E segundo a Casa Branca, ele foi removido do cargo depois de recomendações do procurador geral do governo Trump. E o Trump disse o seguinte, que ele não consegue liderar efetivamente a Polícia Federal Americana. Boa noite, bancada. Parabéns pelo programa. O Marmi tem razão. O país não soube aproveitar a democracia. Em qualquer lugar do mundo, onde todo mundo manda ou acha que pode mandar, ninguém obedece se respeito às decisões. Quanto ao Dória, a diferença é que ele é um gestor. E o resto são políticos obstinados por seus próprios interesses. Por falta de opção, Dória para 2018. Abraço, Cristiano de Esteio. Por falta de opção, eu sei. E se deixar ele falar na televisão, olha, ele é bom de microfone, hein? Ele é muito bom de microfone. Ele sabe se vender. O senhor já está sendo uma coisa. Não, 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 não dá coro. Não dá coro. O Malofi foi julgado nessa terça-feira por lavagem enquanto era prefeito de São Paulo. Ele foi prefeito de São Paulo de 92 a 96. Estão julgando hoje. Estão julgando. Não, não. E já foi, ela já procurou aqui. Na verdade, ele não foi. Ele foi condenado, mas foi suspenso. Como é que foi o julgamento? O julgamento foi suspenso. Foi o julgamento suspenso. Ele não foi condenado. Não foi condenado, mas o juiz queria condenar, mas não condenou nada. Isso aí é isso, é só um carro forte que explodiram o carro, hein, gente? Que bom, o que tu resolveu falar foi a minha manchete. Agora tu resolveu falar sobre isso. E tem um delay. Os caras ainda deixaram as bananas de dinamite para a polícia desarmar. Para a polícia desarmar. Mas aí fica a pergunta, onde é que os caras arrumam um banana de dinamite? Eles têm um monte de dinheiro, né? Eles têm um monte de dinheiro, né? Um monte de dinheiro. São os mesmos caras. São os mesmos caras que fizeram todos esses assaltos. Porque banana de dinamite ou tem origem... Não exerce não, exerce não usa dinamite. Quem usa é as pedreiras. As pedreiras, né? As pedreiras. Tá aí, as três agências que foram explodidas também? Imagina, tá tudo. É tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Elas estão arrumando um banana de dinamite. Pois, então, onde? O pai tinha pedreira de granito, quando tinha marmoreia, peatéria. Ele contratava sapador mineiro. Aí botava dinamite para explodir a pedreira para pegar. É isso que eu queria entender. Como é que eles têm todos esses explosivos? Como é que os criminosos têm um armamento melhor do que o da nossa polícia? Como é que isso acontece no nosso país? Isso tudo está sendo mandado de dentro dos presídios. Todo mundo já sabe? Sabe até quem são os mandantes? É, eu acho que tem muita coisa mal explicada na violência que atinge o país. E essa é uma delas, certamente. Olha aqui, o nosso telespectador Giovanni Prestes. Boa noite, prezada Magda e bancada. O Rivalidades Pampa está ótimo. Magda, espero que você seja remunerada à altura, inclusive com acréscimo de insalubridade, pois não deve ser fácil o cargo de diretora do hospício. Grande abraço a todos. Giovanni Prestes. Pior é que não ganhe insalubridade, Giovanni, mas depois eu peço na justiça. O hospício foi muito bom. Muito bom. De escolinha para o hospício. Antes era escolinha, agora virou o hospício. Daqui a pouco, melhor que circo. É verdade, né, Cris? Está melhorando, está melhorando. É verdade, é verdade. Marlon e Barcelos, os aniversários, hein? Olha, olha. Respeito, ele não é depois. Não vai depois. É o primeiro aniversariante de hoje, um dos maiores filósofos espanhóis da Espanha de todos os tempos, José Ortega e Gasset, né? Essa figura nasceu em Madri, no dia 9 de maio de 1883, morreu em Madri em 1955. Mas eu trouxe algo para falar dele a respeito dos livros. Ele fez uma série de obras, as obras principais de estudo sobre o amor em torno do Galileu, Goethe, dentro, e ele coloca aqui um diálogo entre, aí vai interessar o Chicão, entre Maurice, Talleyrand e Napoleão. Onde Talleyrand, opondo-se à sua política de hegemonia europeia, diz ao imperador que com as baionetas pode-se fazer tudo menos sentar-se sobre elas. Referindo-se que nenhum regime se sustenta só pela força. Acrescenta que o poder é menos uma questão de punhos e mais uma questão de nádegas. Eu acho que os regimes vários se sustentam pela força. Vou dar um exemplo. A Rodésia, o Zimbaui, ele está com o Robert Mugabe faz 30 anos. Mas era a França aí, né, meu amigo? Era a França, né? Era a França. Bom... Maduro, esse aí está indo. Bom, o outro aniversariante de hoje é o grande ator mexicano Pedro Armendariz, né? Que fez muitos filmes nos Estados Unidos, morreu jovem, porque ele foi fazer um filme numa área onde estavam produzindo, naquela época nos Estados Unidos, plutônio e outros materiais atômicos. E daquelas pessoas todas que participaram, que moravam naquela região, morreram centenas. Inclusive o John Wayne. Foi nesse mesmo um dos filmes. Nesse filme O Céu é para Todos. Eu vi o Céu. Fantástico esse filme. Foi nesse filme que ele pegou essa doença e morreu de câncer com 50 anos de idade. O Colin Chapman estaria de aniversário no dia de hoje. Esse cara é um mistério, foi a morte dele. É, isso. Morreu em 82. Morreu em 82. A maravilhosa atriz inglesa e política inglesa, Glenda Jackson, que completa hoje 81 anos de idade. Uma das mulheres mais lindas do cinema. Candice Bergen. Não sei se vocês assistiram. Tem um filme dela que ela fez na França com o grande Yves Montaigne e Anis Girardot chamado Viver por Viver, com a música do Claude Lelouch. É bem antigo esse filme. Eu vi uma, não lembro mais. Lindíssima. Ela tinha 20 e poucos anos quando fez o filme. E o grande vitorino Billy Joel, músico, cantor e músico americano, que completa hoje 68 anos de idade. Você sabe qual é a fortuna do Billy Joel? 500 milhões de dólares, segundo a Forbes. É que o Billy Joel, assim, independente das músicas... É carecão, é carecão. Não, ele é um apaixonado por Nova York, né? Ele é um apaixonado por Nova York, ele se assume como novaiorquino, mas ele produziu muita gente. Eu acho que grande parte do dinheiro dele foi muito mais produção do que do sucesso. É, mas ele canta muito. Ele canta muito. Sim, ele é um excelente pianista, um cara de muito talento. Ô Marley, você falou aí da Venezuela, já terminou? Já, já terminei. Eu queria falar de um problema que está acontecendo lá no norte do Brasil, que inclusive está sendo motivo de matérias especiais, aí a RedeTV já abordou isso nos seus programas de telejornalísticos, outras emissoras também parece que vão abordar, que é a invasão de venezuelanos no norte do Brasil, entrando pelo Amazonas, pelo Amapá. Desesperados. As pessoas... Macareram a minha cidade. Desesperados. Tem que comer, né? As pessoas estão dispostas a trabalhar pela comida e pela moradia. Olha o que esse imbecil, desse maduro fez com esse país. Um país que tinha problemas sociais, sim, tinha problemas sociais, mas acabou caindo na mão de um retardado, que era aquele Chaves, e aí entregou para um maluco. E deu no que deu. Uma política tacanha. Aliás, essa turma que está aí de vermelho quer transformar o Brasil numa Venezuela, né? Só que lá, os índios que eles queriam proteger, os pobres que eles queriam proteger, não estão comendo mais, porque não tem de onde tirar dinheiro. No Brasil colocaram 14 milhões de desempregados na rua, espantaram, quebraram milhares de empresas e ainda tem gente que ataca e diz, ah, mas o Lula foi o pai dos pobres, porque deu essa família. E é bom que as pessoas vejam isso. Sim, porque eu quero é falar... Ontem, eu não sei nem o nome do cidadão, ele foi educado, um senhor educado, né? Ontem eu acompanhei o Chicão Tufani até a casa dele e veio falar comigo, um guarda ali da rua do Chicão, muito educado, foi. Pô, mas vocês xingam muito o Lula, o pessoal aqui da favela, aqui do Moro, todo mundo ama o Lula, eu disse para ele, tá bom, eles amam por quê? Não é porque todo mundo recebe um dinheirinho, tá bom, o senhor pensa que esse dinheirinho sai de onde? É, falando em dinheirinho, chegaram 20 ônibus... Da onde que sai de dinheirinho? Alguém deixou de ganhar para esses que não fazem nada ganhar. 20 ônibus chegaram em Curitiba para audiência com o juiz Sérgio Moro amanhã e são esperados de 60 a 70 ônibus de manifestantes pró-Lula. Da onde que sai o dinheiro do aluguel do ônibus, etc, etc, etc? Sendo o quê, muitos foram pegos com facões, com armas brancas, que a polícia já retirou e já disse, isso não é de manifestação pacífica. Então eu quero saber, da onde sai o dinheiro do todo mundo? Do seu bolso, o senhor que está vendo aí agora, sai do seu bolso, o senhor que pagou essa turma da rua, o senhor que pagou. Tem uma telespectadora que escreveu aqui, ó, olá gente, querida, realmente a audiência desse programa é grande, parabéns, nossos amigos e alguns parentes comentam conosco que ouviram a leitura das nossas mensagens via e-mail, WhatsApp. Ontem, no finalzinho do programa, a Cris comentou sobre os repetidos assaltos espetaculares ocorridos nos últimos tempos, tanto agências bancárias, caixa eletrônica e a carga de transporte de valores. Daí a pergunta para vocês, ninguém se deu conta ainda que esses assaltos são articulações do PT? A Dilma já usava esse expediente para angariar fundos para a implantação do PT no passado. Agora que a Lava Jato estancou a entrada de dinheiro para sustentar a máquina do PT, mesmo o ministro Gilmar Mendes ter dito que o PT tem dinheiro até 2035, claro, olha como as pessoas estão, olha como as pessoas estão. A nóia. Olha como as pessoas estão. Eu ia da conspiração. Já vão hoje. Ah, parceria, de onde vão tirar dinheiro para sustentar todos esses mortadelos, roubo de bols no passado, mesmo a desoperante, notaram que quando estavam no governo não tinha tanto assalto espetacular. Olha como a cabeça das pessoas. Não, não, imagina, não. Sabe? Eu acho que o... A nossa telespectadora é o Oscar Johnson, enfim, e tal, né? Eles fizeram bem, no caso. Mas tu vê como as pessoas estão. Eles passaram mais de 13 anos arrecadando bilhões de dólares em propina. O que eles mais têm é dinheiro. E essa turma do tipo CUT, MST, a gente recebe dinheiro por força de lei. Então eles não têm problema de dinheiro. Eles têm muito dinheiro. Esse comentário pode ser surrealista, mas ele tem um procedimento. E o Mário pode falar sobre isso. O que está acontecendo é o seguinte, essas papagaiadas que CUT, MST, que estão fazendo aí, está aumentando a legião do outro lado. É, claro. Foi o que eu falei em relação ao Lula. Ele lançou o Dória, a presidência da República, quando falou besteira. Então, assim, quanto mais a gente abre a boca, mais se isola. Olha aqui, ó, grande abração para todos. Assista o programa todos os dias. Fernando de Butiá. Obrigada, Fernando de Butiá. Eu não posso mais ler o WhatsApp, que acabou a bateria. Também quero mandar um beijo, Magda, para o Fernando Carlos da Silveira, que pediu um beijo lá pelo meu Instagram. Quem quiser me seguir, Cris Underline Bart. Olha, olha aqui, ó, levamos um eu principalmente. O programa está sendo generalista, não se aprofunda com fundamentos nos assuntos. A Prefeitura de Porto Alegre está tentando sanear as finanças. Um pequeno percentual de economia é uma economia. Se nada for feito, nada será resolvido. Qualquer pequeno valor economizado é importante. Caso da Secretaria do Esporte. A Magda opina como se o recurso público caísse do céu. Primeiro, saúde e educação. Claro que esporte é importante, mas há prioridades a serem atendidas. Sem dados precisos, a informação fica solta e nós, telespectadores, ficamos perdidos. A Prefeitura de Porto Alegre ficou nas mãos dessa esquerda tendenciosa por anos. Imagina a dificuldade do prefeito de tentar administrar e moralizar o município. Seria interessante que o programa não dificultasse a gestão com generalidades. Criticar com informação é bem melhor. O programa é muito legal, mas busquem mais dados para nos informar. João Manuel Paz Guzman de Passo Fundo. Seu João Manuel Paz Guzman de Passo Fundo, nós temos a informação. Eu vou lhe dizer que tem funcionários nesse hospital Parque Belém que há três meses não recebem. O hospital não tem mais comida, não tem mais uma série de coisas. Eu sei do que eu estou falando. E eu dei aqui os dados, inclusive, de quanto custa a Secretaria de Esporte. Se ela não vai economizar nada, então pega esses funcionários, extingui do mesmo jeito, pega os funcionários, remaneja e reforça setores que estão com problemas de gestão. E eu estou dizendo que não pode fazer, eu só estou pedindo que digam alguma coisa. Tem que falar, tem que dizer alguma coisa. Fica muito fácil dizer isso. Isso nós sabemos que tem problema. Está faltando para o Marquesan o que está sobrando para o Dória lá. Exatamente. O Dória faz e diz, olha, eu estou aqui e fiz a verdade. O Marquesan está... Sabe qual é a sensação que passa, Chicão? Ele nunca mais apareceu. De hesitação, de instabilidade, de gestão. Acho que é de soberba. Desculpa, para mim isso é soberba. Também pode ser. Para mim isso é soberba. Pode ser as duas coisas, gente. A gente não vê mais o Marquesan. Segurança não deixa de ser uma soberba também. É de se pensar. Sabe, eu acho que ele tem que falar com as pessoas, as pessoas foram as pessoas que elegeram ele. Acho que o Kevin deve saber, né? Não, o Kevin não está mais lá. Kevin é o cara, o meu amigo. Eu gosto dele, eu falo, converso com ele. Se eu me encontrar com ele, eu vou dizer para ele isso. Mas eu acho que é mal de gaúcho. Não lembra do governador lá no início? Não falava com ninguém, não falava para ninguém, tomava atitude. Não, não, mas o governador tem um outro jeito de se comunicar. Tem um jeito. Qual é? Ele não fala com ninguém. Então ele não se comunica. Não, não. Não, mas ele não tinha, ele dizia que não tinha o que dizer. Que ele não tinha o que dizer, porque ele não sabe, ele estava se organizando. Mas durante muito tempo. O Marquesan, mas, não, ok, ok. Mas o Marquesan, o Marquesan tuita, o Marquesan faz vídeo, o Marquesan caminha. Chega de caminhar, para e diz alguma coisa. Será que o Marquesan é playboy também? Não, não sei. Eu gosto muito dele, eu gosto muito dele, eu converso muito com ele, tenho um baita carinho por ele. Só que eu acho que eu preciso saber, eu quero ouvir alguma coisa. Eu preciso saber alguma coisa. E o Dória lá está fazendo o contrário, né? A Sandrinha mandou uma mensagem que agora informou que o Dória conseguiu, na semana passada, 20 motos na Ronda, e pegou mais... Doados. Doados, e mais 30 motos. E tem muito entrado na iniciativa. E tem mais 30 motos. Mais 30 motos que estavam na prefeitura de monitoramento, que a Ronda está reformando e vai devolver para a prefeitura novinha. Quer dizer, pô, o cara lá está fazendo, né? O cara lá está fazendo, a gente quer ver aqui. Porto Alegre teve um grande prefeito chamado José Loureiro da Silva. Ele foi prefeito, criou a Avenida Farrapas, naquela época, né? Você sabe, todo mundo conhece a história dele, ele, enquanto prefeito de Porto Alegre, estava caminhando na rua da praia, falando com as pessoas, teve um ataque cardíaco e morreu. Mas ele andava sempre na rua, falando, ele dizia o seguinte, contava a seguinte história. Se eu não conversar com as pessoas na rua, eu não vou saber o que está acontecendo na minha cidade. Não são os meus secretários que eu vou me dizer, não há ninguém que vai dizer. Eu preciso ver para poder postular, para poder fazer alguma coisa pelo povo de Porto Alegre. Então, o prefeito, que é da nossa cidade, como vereador da nossa cidade, as pessoas, na época da campanha, todo mundo aparece, todo mundo aparece no televisão, no rádio. Depois que as eleições passam, ninguém mais aparece, ninguém mais fala nada. Mas por que isso aí? É impressionante. Não, assim, quer ver uma coisa, eu precisei, eu precisei uma coisa, eu procurei o presidente do IPTC, fui super bem atendido. Eu precisei esclarecer uma coisa, procurei a secretaria de, que muda o nome, mas é de indústria, comércio, não sei o que. Fui super bem atendida pelo chefe de gabinete, fui super bem atendida pelo secretário substituto, entender, assim, eu não estou, não estou aqui criticando, assim, de graça, eu só quero entender, tá? Eu recebi agora um e-mail de uma pessoa que me diz assim, ó, o responsável pelo hospital diz que o salário está atrasado há três meses, os pacientes não têm comida, é só para tu saber, adoro o programa e tal, não sei o que, e a pessoa pede para eu não se identificar e eu não vou identificá-la, tá? Ah, e aí ele disse assim, não tem, a professora não, ele está atrasado o salário, estou lendo tudo aqui, eu quero entender o que está acontecendo, entendeu? Quero entender o que é, onde é que está atrasado o salário, onde é que eu quero saber? A galera, tu não sabe quanto aumentou as multas, imagina, R$ 259,00, uma multa, porque o cara está falando com o celular no carro, então é o seguinte, a mulher te liga de casa, ou a tua, ou tem um amigo, sei lá quem, dizendo que o país está morrendo, não vai entender o celular, Léo, R$ 250,00, tem que estacionar, mas Chicão, a indústria da multa agora partiu para o aumento da... Um abuso já. É, porque virou uma indústria, a indústria do cursinho, reciclagem, re não sei o que, caça a carteira, isso é tudo uma indústria nojenta, aí tu vai olhar as estatísticas, ah, morreram menos pessoas, no ano passado morreu 11.712, esse ano morreu 11.710. Eu falei de ti hoje no programa da Grenal, ele me dera um pau em mim, eu disse, o Fitorino fez um estudo e eu afirmo, mas a IPTC não precisa, não precisamos de IPTC, então não revolta por causa da IPTC, nós cuidar na rua, só caneta. Mas o problema, Chicão, o problema até nem é IPTC, é Brasília, tem um tal de CONTRAN lá, que é um bando de gente que não tem o que fazer, pendurado num cabide de emprego e botam gente sem especialização nenhuma, pra legislar sobre coisas técnicas. Pô, quem tem que legislar, se tem o trânsito, é engenheiro de trânsito, é o cara que tem que legislar, que tem que organizar, aí eles põem um farmacêutico, pô, não vamos longe, não vamos longe, ministro. Quem que você acha que deve ser ministro de Minas e Energia, não é um engenheiro? É, engenheiro de Minas e Energia. Vai ver o que é ministro ali. Ah, não, mas tem cargo político, porque eles adoram dizer isso, né? Ah, não, mas cargo político, botam político e ele se cerca de técnicos. Isso é a maior besteira, a maior bobagem pra justificar a incompetência e a inoperância da máquina pública. Porque o maior câncer do Brasil hoje é a máquina pública. Custa 40% do suor do trabalhador, 40% recolhido em imposto, pra manter a máquina pública, municipal, estadual e federal. E olha a porcaria de serviço que a gente recebe. Uma decisão na justiça leva anos, uma porcaria de um alvará é 90 dias, 120 dias, um ano, um PPCI é um ano, dois anos. Quer dizer, a máquina pública se tornou um fim em si mesmo. É o maior câncer da sociedade brasileira hoje é a máquina pública. Mas a máquina pública tem que existir. Sim, tem que existir, Mário, mas dentro de proporções negativas. Ela se transformou num fim em si mesmo. Hoje, e o que é pior, se fosse uma máquina pública voltada ao atendimento da cidadania, nós ainda teríamos um mínimo de dignidade. Mas a máquina pública foi tomada pelas corporações. Você está vendo aí na reforma da Previdência. Cada dia tem uma corporação invadindo lá. É os guardas penitenciários, é o guarda da mão, é os técnicos do diabo que carregue. Ah, para com isso. E a reforma da Previdência foi aprovada em comissão. Sim, e aí eles vão votar amanhã os destaques. Você não acha que o Vitorino deveria usar a camisa gola que nem usa? Ele usa a Dudalina, que é de empresário de Blumenau, que está alimentando Santa Catarina. A não ser que seja falsa. Aí está alimentando... Eu sabia, eu sabia que tinha um desdobre. E está bem elegante. Está bem elegante. Um desdobre. Um desdobre. Vitorino, eu vou fazer uma pergunta. Mas tu não acha que eu deveria ganhar as camisas na gola? Não, mas vai me tirar o meu apoio. Vitorino, se você tivesse a oportunidade de usar um revólver, uma pistola, uma pistola, uma luga, por assim, lá. Eu usaria Walter Pepecato. A Walter Alemã também, Walter. Você teria coragem de atirar em alguém? Num bandido, por exemplo? Se o bandido veio assaltar... Não sei, Marni. Sabe que esse é o meu drama também? Não sei. Talvez... Talvez... Esse é o meu drama. Talvez eu não use até por causa disso. Porque eu tive um período na minha juventude que eu me admitia como um pavio curto. Eu ficava com os olhos cheios de sangue e perdi o controle emocional. Certo? Eu sou cheio de marca de facada, tiro, coisa e tal. Eu era muito... De tiro? Sim, eu tenho tiro. Eu vou virar o justo sistema. Eu estou nas costas, tenho um tiro aqui no ombro. Mas que revelação no baixo, né? Tenho facada aqui. Não, você pode ver. Eu não vou tirar a caminheta de facada. Você não tem arma. Não tem falta de furado. Eu nunca usei arma. Eu nunca usei arma nenhuma, nem faca. Mas o que que acontece? Rapaz, eu já me botei furado. Eu já me botei num sujeito apontando a arma pra mim e eu tava dominado. Mas aí o cara começou a dizer coisas, começou a dizer coisas e eu lembro que na época ameaçou o meu pai quando vivo. Isso no clube, na frente é um clube aqui de Porto Alegre. E eu fiquei com sangue, o sangue veio nos olhos, eu me botei no sujeito com arma na mão. O psiquiatra nunca... A terapia... Eles desistem na segunda, terceira. A doutora Luciana já disse pra mim, Gustavo, não vai lá pro Mante prender. Não, não acho graça ali. Ele deu em cima da psiquiatra? Não, não é, mas não era. É uma revelação, é. Parece que somos muitos. É uma coisa da juventude. Não, não, não. Deslando a atualidade spam. Não tem a ideia. Hoje eu sou um pastel. Não, o que eu tenho aqui dentro é outra coisa. Não, não, não tem a ideia disso. Hoje não, não tá certo. Não, olha aqui, ó. Parece que somos burros. Perigo fora ao lado. Do lado de lá. Nossos políticos pensam que nós somos os burros que não vemos como coisas acontecem nesse país. Estamos perdendo parte do país e as empresas estão sendo vendidas ao capital estrangeiro. Nossa Amazônia está sendo vendida e militares e governantes nada fazem. Estrangeiros arrumam pessoas de seus países para se casarem com as filhas de caciques aqui. Opa, que história. E assim ganham cidadania e direito à terra. E assim vendem para... É muita história. Não, aí tá muito complicado. Não, mas assim... Sem contar que se associam a órgãos que, entre aspas, protegem os indígenas. Se continuar assim, logo o Brasil já não é mais dos brasileiros. Teremos que tirar o passaporte para viajar para outros estados do território nacional. Celso Silva é quem escreve isso. E é verdade, esse negócio de demarcação de terra indígena, tinha que passar por uma revisão urgente. Jornal, tu sabe que o Uruguai sofreu esse mesmo problema? Tem um amigo nosso de Porto Alegre, um grande empresário, ele tem 7% das terras do Uruguai rurais. E a Magda sabe quem é. E é proibido comprar mais terra. E o comprar o país, o país é do cara. Imagina só. Eu sei que conheço a gente. O país é pequeno. O país é pequeno. Mas essa coisa de demarcação de terra indígena, precisa passar por uma revisão urgente. Porque tem uma indústria nojenta. Aliás, hoje saiu o nome do novo presidente da FUNAI. É. É um general. Ele é um general do exército índio. É, exatamente. Sabia? É, ele é índio. Ele tem um exército indígena. Mas o Marechal Rondon também tinha sangue indígena. O Marechal Rondon também tinha sangue. O maior indigenista e um dos maiores homens desse país que... Aliás, tem o estado de Rondônia em homenagem a ele. Caramba. Ah, eu não sabia muito. É. Marechal Cândido Rondon. E tem uma frase... Tem nada a ver com o meu amigo Raul Rondon, lá de Caxias. O Rondônia e a cidade de Rondônia, né? E a cidade de Rondônia. Que é onde? Não é em Rondônia? Sim. A cidade de Rondônia. O Rondônia, por exemplo. Agora, eu não sabia dessa faceta do senhor Vitorino, viu? Olha, mas isso não me causa nenhuma espécie, porque eu não tenho medo dele. Bom, depois que a senhora disse aquele dia pra ele, que a senhora disse um palavrão no ar... Parou! Não, eu precisava me lembrar disso. Mas eu ia ter um psicopata na bancada. Seria um quilo. Você revelou o quilo. Você está do lado da dona Cris, lá. É. A verdade é a Cris. Nunca portei nenhuma arma branca, nem arma de fogo. Porque tu te conhece. Só esse olhar, 42. É, mas eu era esquentadinho quando era garoto. Hoje sou um velhinho já acomodado. Eu não quero sossego. Está cansado já, né? Eu quero uma saladinha de alface hoje. Para, graças a Deus. Você acha que tu põe uma cozinha, assim, alface. Eu não estou nessa tua vibe, querida. Eu estou na minha vida. Imagina se o homem não comer essa alface. Imagina se o homem não comer essa alface. É assim, comendo alface. Mas além de alface, eu gosto de comer nada, né? Pimenta, né? É, outras coisas eu compro. Às vezes faz jejum. Ó, viu? Outras coisas eu não estou comendo há muito tempo. Não, não. Tu não está com essa bola toda. Tu está de dieta. Tu está de dieta. Não, é. A gente está fazendo essa onda. É, é, é. Está fazendo jejum, né? É. É. E foi só na hora de terminar o programa. O Sérgio Valendo me disse que eu sou... Terminou o nosso programa. Tenho feito vários anos. Terminou o programa. Beijos. Até amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Tchau, tchau. Carme, sua magra, frango. Atualidades Pampa. Oferecimento Cicred. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.